O STF começa a julgar a ação que pode soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Calma, não é soltar totalmente não. Ele iria para a prisão domiciliar em caso positivo para ele. Vamos saber mais com a Gabriela Souza. O Supremo Tribunal Federal julga hoje um pedido de liberdade do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Até o dia 28 de novembro, dois ministros tinham votado. Edson Fachin optou por manter a prisão e Ricardo Lewandowski por revogá-la. André Mendonça havia pedido vista, mas devolveu o caso para julgamento na semana passada. Sérgio Cabral está preso desde 2016 pela Lava Jato. Essa é a última ordem de prisão que ainda mantém um político na prisão.